Gente, me encantei por essa necessaire aqui da CiroCel. Olha que linda! Bem bonitinha, né? Precisa colocar maquiagem, colocar os acessórios do celular, tá? Olha, a Silvana mandou fazer pra dar de presente pra você quando você vier pra cá comprar o seu aparelho de celular. Além do precinho bom, vocês também são credenciados. Nós somos credenciados de teléfico celular, gente. Então vale a pena vir pra cá. Ótimos preços. E a gente já vai mostrar, tá? Pra você conferir. Vamos começar aqui com o DPC 650, que tá com preço legal. Quanto é que você tá fazendo, Silvana? Ele tá saindo 4 de 70 reais. 4 parcelas de 70 reais. Agora, pra cá, tem aquela linha de Startac também, imperdível. Esse Startac é o 8 mil, né? Startac 8 mil, 4 de 241. 4 de 241. Agora, do Startac 6.500, quanto é que tem? O 6.500, com o Vibracal, ele tá saindo 4 de 220. 4 parcelas de 220. Agora, se você quiser o Startac 6 mil, tem. Se você quiser o Ericsson, eles têm também. 8600, Nokia, Sony, o que quiser, tem aqui. E você aceita cartão de crédito? Ascentamos cartão de crédito, diners, sono, American Express, que eu vi ali. E facilita o pagamento. Preço avisto, ela tá fazendo em 4 e até 5 vezes pra você. Eles estão de segunda a sexta, das 9 às 20, sábado das 9 às 17. Aos domingos vocês abrem, Silvana? Aos domingos, não. Tá, agora, qualquer aparelho que eu compro, eu vou ganhar nesse acesso? Qualquer aparelho. Qualquer um deles. E pra linha de Startac, a gente tá dando um fone de ouvido, tá bom? Gente, em 5 vezes é só no Ericsson, tá? Nos Startac é só em 4 vezes. Em 4 vezes, é o preço avista. Mas não faz mal, faz em 4, em 5 também, né? Vem pra cá, dá uma choradinha, conversa com ela que eu tenho certeza que você vai gostar. A capinha de couro, tá? É necessário o fone de ouvido, credenciada, kit original, tá? Tudo. Compre, compre originalidade, compre idoneidade. É isso aí, Praça Tomás Moros, 159 aqui na Água Branca, o telefone é 864-03-968. Ou 665-9617, ao lado do Shopping West Plaza. Cirocel, vem.